A gente começa esta edição apresentando um balanço com números da pandemia de Covid-19 em Votoporanga, de março de 2020 até agora, com base em dados disponibilizados pela Secretaria de Saúde do município por meio do boletim epidemiológico Votoporanga apresenta 10.782 casos confirmados para a doença e destes, 652 profissionais da saúde. Vamos saber mais outros números na reportagem. Votoporanga já contabiliza mais de 10.700 casos confirmados para a Covid-19 de acordo com o Boletim Epidemiológico Municipal, atualizado no último dia 12 de abril. Segundo o documento deste total, 651 são profissionais da saúde. O boletim também informa que dos casos confirmados, são mais de 10.200 curados, 198 pacientes em tratamento ou em monitoramento e mais de 260 mortes confirmadas aqui em Votoporanga desde o início da pandemia. Segundo a Secretaria de Saúde, a faixa etária mais afetada pela Covid-19 é a de 30 a 39 anos de idade. Desde o início da pandemia, são 2.338 casos notificados, seguida pela de 20 a 29 anos, com 1.979 casos. No terceiro lugar de casos notificados, está de 40 a 49 anos, com 1.925. Depois, vem de 50 a 59 anos e de 60 a 69 anos, com 1.539 e 1.126, respectivamente. Além das demais idades, com menor número de casos notificados no município. Em Votoporanga, os bairros com maior número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus são os da Zona Norte. Em primeiro lugar, o Pozobom, com mais de mil casos. Em seguida, o Colinas, com mais de 500 casos. E depois, o Santa Amélia, em terceiro, com mais de 400 casos. Depois da Zona Norte, os bairros da Zona Oeste aparecem com maior número de casos positivos. Chácara Aviação, com mais de 400 pessoas que tiveram diagnóstico positivo para a doença. Parque Belo Horizonte, com 388. E Chácara das Paineiras, com 383 casos. Em relação aos óbitos, o mês de março de 2021 foi o mais letal desde o início da pandemia. Em março, foram registradas 86 mortes em Votoporanga por covid-19. Do total de moradores de Votoporanga que não resistiram às complicações causadas pela doença, idosos a partir dos 70 anos de idade foram as principais vítimas. De março de 2020 a abril de 2021, foram 132 mortes. Ainda sobre o total de mortes em Votoporanga, outro dado importante divulgado no boletim é a quantidade por sexo. Registrou-se o maior número de mortes de moradores homens, sendo mais de 54%. E mulheres, mais de 45%. De todas as mortes em Votoporanga, mais de 8% dos pacientes não tinham comorbidades. Dos que tinham, as cinco principais doenças são. Em primeiro lugar, acometendo mais de 60%, está a cardiopatia, ou doença do coração. Mais de 33% dos pacientes tinham diabetes, que aparece em segundo lugar no gráfico. Em terceiro, correspondendo a mais de 15%, a obesidade. Em quarto, com mais de 10%, pneumopatia, doenças pulmonares. E em quinto, com 9%, a neuropatia, que são doenças neurológicas.